Há novas regras de segurança nas escolas francesas. Nesta quinta-feira, 12 milhões de alunos regressaram às aulas, mas muitos encarregados de educação ficaram à porta do estabelecimento de ensino. O governo decidiu reforçar as medidas de segurança após os ataques de novembro em Paris. Ainda assim, não existe uma uniformização. A conversa que tive esta manhã com o diretor da escola mostra que há uma ligeira ansiedade e a sensação de que as medidas anunciadas pelo poder político não estão a ser aplicadas da mesma forma em todo o território. Isto porque é uma decisão que cabe aos autarques de novembro. Na autarquia de Jean-Virre Lepon, a sul de Paris, por exemplo, só as crianças, professores e funcionários estão autorizados a entrar. A diferença é que já não podemos entrar na escola, mas penso que isso é positivo, porque significa que ninguém mais pode entrar, adultos ou desconhecidos. Em Chartres, a sudeste do Paris, tão importante como a segurança é garantir que as medidas não traumatizam os mais pequenos. Se existem medidas adicionais, são discretas, talvez para não perturbar as crianças. Penso que as medidas foram reforçadas, mas não são visíveis. Previstos estão também exercícios de simulação de ataques terroristas, uma questão que ameaça dividir os franceses. está em um ponto de vista para os franceses. A mesa do Paris é uma espécie de plan für as pessoas. Virre Lepic teenage do Paris. A mídiz do Paris Umër, a comércia do Paris O While, a dimensão do Paris. A elevado do Paris, um鉄inho do Paris. Auberância do Paris. Obrigado.